Já de volta do nosso comercial, vamos começar então conversando com a nossa psicóloga Patrícia Fabi. É assim que vocês vão encontrar ela lá no Instagram, eu acho. E é muito bacana, eu estou acompanhando ela, é muito bom poder acompanhar ela. Ela que é mãe do Leonardo de 5 anos. Leonardo, beijo pra você, que Jesus abençoe você e quero te conhecer, viu? Eu adoro criança, amo criança, eu puder, acho que eu vivia o dia inteiro no meio das crianças. Eles são incríveis e vem com cada assunto muito bom. Bom, gente, nosso assunto, vamos começar então, a importância da mulher cuidar da sua sexualidade. Daí aqui tem pergunta pra ela, é, por que que quando, é, essa eu acho um barato, eu já vi isso, viu? Por que que quando chamamos o homem pelo nome completo, ele fica com medo, ele fica assustado? Eu acho que não é só o homem, não, eu acho que quando ele chama a gente também. Mas eu acho que a mulher faz mais isso, né? O sexo acaba, o sexo acaba, a menopausa acaba com o sexo? Isso é uma pergunta que nós temos. Por que que eu tenho pouco desejo sexual, né? Sexo, no caso, né? Eu não tenho desejo pelo sexo. Em vez da mulher se culpabilizar, deve tentar perceber de onde que vem esta dificuldade? Boa noite. Primeiro, muito obrigado por ter me chamado. Eu amo poder cooperar de alguma maneira. Espero que eu consiga isso hoje também, né? E gosto muito de falar, quem me conhece aí sabe, né? Então, muito obrigado pelo convite, agradeço mesmo. Vou tentar responder, algumas coisas acabam não sendo, talvez eu não consiga, mas vamos lá, né? Primeiro, assim, é importante a gente considerar o que é a sexualidade. Quando eu falo que é esse o tema, Tamir, as pessoas já ficam achando que eu vou falar só de sexo, né? Não é verdade. E a gente pode falar também que bom se todas as pessoas tivessem a tranquilidade para falar sobre um assunto que faz parte da nossa vida, né? Faz parte da nossa vida no dia a dia. O sexo também é uma característica e pertence ao ser humano, aos animais também, mas nós também. Claro, sim. E que pena, começa aí um dos motivos que nos traz dificuldades neste tema. Não poder falar, não podemos gostar de sexo, não podemos ter a iniciativa, porque a cultura nos ensinou coisas muito distorcidas sobre sexo, né? Então, a sexualidade é uma somatória de características no homem, na mulher, independente de opção sexual, mas é uma soma de características que me define como sou. Então, quando eu falo de sexualidade, eu gosto de deixar muito assim, que para mim foi esclarecedor, espero que para vocês também, a nossa sexualidade, nela está os nossos órgãos dos sentidos. Então, para cuidar da minha sexualidade, para alimentar a minha sexualidade, deixar ela em cima do que precisa ser, então a gente olha para os órgãos dos sentidos. O que que, como estão me tocando, o que eu estou oferecendo para o meu corpo, o que eu estou escutando, o que eu estou vendo, os cinco sentidos. Se eu encaixo isso numa relação marido e mulher, como esse homem me toca, o que eu escuto dele, é tão interessante assim. É bom mesmo, se os homens estão aí, fica aí e serve para a mulher também, né? Claro, claro. Então, a mulher tende a se arrumar mais, mas a mulher também gosta de ver um homem bem arrumado, um homem cheiroso. Eu sempre falo isso. Não é verdade? E eu acho tão desequilibrado assim, a mulher tem que estar bonita, tem que estar vaidosa, tem que ser, tem que ser, tem que ser. É tanto tem que, e o homem pode andar relaxado, com aquela roupa de qualquer jeito, caindo, mostrando umas partes que não precisa mostrar. Mostrando o cofrinho, camiseta de propaganda. Então, tem mulher também que dorme, né? De camiseta de, quando a gente fala dos políticos. Então, alguns cuidam. Mas, ai, o que que isso aumenta? Quando a gente vê algo bonito, que gostoso estar numa sala bonita. Quando a gente vê algo bonito, escuta uma coisa boa, coisas saudáveis, é claro que eu vou alimentando a minha sexualidade, dá até mais vontade de fazer sexo. Então, é um bem para ambas as partes aí, né? Mas, preciso responder essas perguntas. Qual você quer que eu responda primeiro também? Não, você falando assim, é sempre bom lembrar, eu estava até comentando esses dias, né? Quando veio uma pessoa falar de beleza. A mulher, ela procura muito mais, lógico, os tratamentos estéticos do que o homem. Mas, os homens estão procurando bastante hoje. Porque ela quer ficar bonita, ela quer ficar, né? Tirar um pouquinho das rugas. Hoje está tudo muito na mão isso, né? E, falou assim, o homem também tem que se cuidar. Já pensou a sua mulher toda bonitinha aí, se ela tem 50, ficar com carinho de 35? E você, né, todo descuidado. Então, engordando bastante, ficando com aquela barriguinha de chope que a gente fala. Então, eu acho que isso é fundamental. E procurar sempre. Eu falo que o pijama não precisa ser novo. Mas, tem pijaminhas de verão muito bonitinhos. Tem umas cuecas bonitas. A Casa Matas está preparada para atender os homens às mulheres. Gente, é sério mesmo. Dorme bem atraente. Que, assim, a vida íntima se torna mais apetitosa. Exatamente. Bem lembrado esse ponto. Não existe condição econômica para cuidar da sua sexualidade. Por isso, não existe uma receita. Não vou passar um caderninho de receita para vocês hoje. Não existe. Mas, o que existe é você encontrar dentro da sua realidade, dentro da sua possibilidade, vivências positivas. Então, quando a gente fica só trabalha, só cuida de casa, só cuida de filho. Falando mais diretamente para mulheres. Mulheres somos multifunções. Muitas vezes porque abraçamos muitas coisas. E daí, para onde vai a libido sexual? Para onde que vai o interesse sexual? O interesse de ter um momento íntimo? Vai sentar para fazer uma janta especial com o marido? Não tem assunto. Ou só fala de boleto? Do que o que um não fez? Do que o outro não fez? As crianças choraram, incomodaram o dia todo? Ou fala dos filhos? Então, a gente fica até sem assunto. Sinônimo de que a intimidade está prejudicada, a sexualidade está prejudicada também. Agora, ali nesse momento, de algum lado, aí tinha um desejo para a noite e já estragou tudo, né? E assim vai indo. Exatamente. Ainda mais mulher. Vamos pensar que o homem, existem características inerentes ao homem. Para ele é muito mais fácil. Tem uma comparação bem conhecida que o homem é um forno a lenha. Ao contrário. O homem é um forno elétrico e a mulher é um forno a lenha. Então, o horário do sexo para a mulher começa a hora que o homem acorda, né? A hora que os dois acordam. E daí também gosto de esclarecer assim, num relacionamento homoafetivo, da mesma maneira. Cada um ocupando a sua característica mais exaltada, né? Então, uma das partes tem mais facilidade de estar animado, mais aguçado ao sexo. A outra parte, não. E daí tem que ir colocando um gravetinho de lenha, dia inteiro. E ai de você se derrubar um gravetinho no meio desse caminho. Uma vírgula já estraga a noite. E pronto. E é difícil para o homem compreender. Mas também é difícil para a mulher compreender assim, como que para o homem é tão fácil, né? Tamires. Está nervoso? Quer namorar. Está feliz? Vamos comemorar. E a mulher não tem. É muito diferente. Então, e também penso por que é diferente. Eu já ouvi, me perguntaram, quantas vezes já me perguntaram, mas por que o homem é tão diferente de mulher? Eu não tenho a resposta do porquê, mas eu paro para pensar assim. E se fôssemos tão iguais? Com todo o respeito, a comparação que eu fiz na minha mente é, talvez a gente não se comportasse. Porque se o homem tivesse, a mulher tivesse o mesmo ímpeto que o homem, a gente ia ficar se pegando por aí, né? É verdade. Porque é muito mais fácil para o homem. Dependendo da roupa que a mulher está, passa uma mulher muito bonita na rua, já tem um pênis ereto ali. Opa, meu Deus! Para a mulher não é assim mesmo? Não é? E ainda bem, senão a gente ia ficar se pegando de qualquer jeito por aí, né? Então, um vem para trazer o equilíbrio para o outro. Não é para trazer o desequilíbrio. A gente precisa, precisamos olhar com amor para isso, né? Com uma sabedoria, um entendimento de vamos trabalhar com o que a gente tem. Mas tem muita coisa que dá para fazer para esse homem ter essa mulher muito mais, mas precisa ajudar a cuidar da sexualidade dela. Sim. É um papel do homem, mas é um papel da mulher consigo mesma. Claro. Se tornar uma pessoa atraente também. Procura, faça um sacrifício. Por exemplo, você levanta cedo, você tem todo o teu trabalho para fazer aquela mulher que não trabalha fora, né? Só que o trabalho de casa também é cruel, né? O faz e o desfaz é o dia todo. Mas você já levanta com o pensamento assim, eu vou adiantar as coisas hoje, vou tirar tarde para mim, né? Vou ter que descansar, ficar bem tranquila, enquanto as crianças estão brincando, as crianças estão na escola, alguma coisa assim, e vou me preparar para a noite. Então, ele passa a mensagem para o marido, né? Isso mesmo. E você vai apimentando até chegar na hora, pode ter certeza que quando chegar a hora está tudo diferente. Isso. Então, falar, pensar sobre o assunto, né? Pode falar alguma coisinha apimentada, assim, ele gosta também. É. E aí... Quem que não gosta? Referindo-se aqui a um casal. Mas e você, mulher solteira, também precisa, uma pessoa solteira também precisa alimentar e cuidar dessa sexualidade, né? Por exemplo, quando nos reencontramos ali no momento das mulheres, eu deixei uma pergunta assim para elas, há quanto tempo faz que você não faz um carinho a você mesma? Que carinho, Patrícia? Que carinho, Tamires? Quando você me escuta falando assim, um carinho no sentido de, ai, deixa eu sentar e fazer nada aqui no sofá. Então, pense em algo que faz tempo que você não faz e é importante para você. Tem gente que descansa e se acaricia indo pescar, né? Homens gostam muito disso. Tem gente que descansa e se acaricia, se presenteia, dormindo depois do almoço, dormindo depois do almoço, uma sonequinha depois do almoço. Outras pessoas indo à academia, por isso que eu digo, não tem receita, mas é preciso a gente olhar para si, faz quanto tempo que eu não faço algo por mim? O que eu posso fazer por mim? Talvez é uma coisa desse tamanzinho, é ir na manicure. Ir na manicure, comprar uma roupinha legal, comprar uma lingerie, ir ao salão. Aham, também tem coisas que nem cabe investir, nem precisa de investimento econômico, é ir na casa de uma amiga e sentar e conversar. Sim, tirar tarde para isso. Exatamente, então, por isso não tem classe econômica e condição de vida ou de status, nada disso. Sexualidade, a sua precisa do quê? Então, é preciso olhar para si para chegar nessa resposta. Olhe para dentro de você. Isso serve para as mulheres que estão sozinhas e também para os rapazes, né? Saírem com um amigo, vão pescar, fazer uma pequena viagem também. Isso é legal, gente. Exatamente. Se presentear, dar-se tempo. Dar-se tempo. E com certeza estão nos escutando e falando, que hora que eu vou fazer isso? Está aí o primeiro sinal de que você está num nível de estresse elevado, de que você provavelmente está cuidando mais dos outros do que de você mesmo. A gente precisa fazer pelo outro. No momento, ele não está encontrando uma solução. É, exatamente. Mas, fiquemos atentos para não atender vontades. Quando a gente atende necessidades, é bem-vindo. Então, ótimo, né? Diante de uma necessidade, eu ter alguém que me acolhe, que me ajuda. Mas, muitas vezes, a gente atende vontades, desejos. Que bom se eu tiver alguém para trabalhar para mim e, no fim do mês, chegar o meu dinheiro, na minha conta, não é bom? Então, daí, não estou atendendo necessidade. Gente, precisa, assim, um ajudar o outro. Mas não deixar de fazer para você o tempo inteiro. Porque o tempo inteiro está fazendo para os outros uma característica bem da mulher, não é? É. Bem da cara dela. Bem da cara dela. Fica abraçando o mundo, querendo ser a salvadora, a mulher super... Eu falo isso, gente, porque eu não sou diferente de vocês de casa. Querendo ser a mulher maravilha. Não, isso aí é coisa de conto de fadas. A gente não dá conta e está tudo bem. Não dar conta o tempo inteiro de tudo e de todo mundo. Precisa estar tudo bem. Precisa. Precisa. E daí, se não está, procura a psicóloga. Isso. Porque ela já ajuda a resolver a situação. Gente, muita gente fala assim, eu procuro a psicóloga, eu procuro a psiquiatra, eu procuro isso, procuro aquilo. Para quê? Não preciso. Olha, faz um... Perguntas para você. Preciso disso? Preciso aquilo? Estou bem nisso? Acho que não. Vou procurar a psicóloga. E que bom se você for sem estar precisando. Precisando, porque daí, quando vai precisando demais, chega lá numa situação. Vai antes mesmo. Já vai agora. Vai agora. Gente, é muito bom. Sério mesmo. Só de você conversar com alguém e... Você já percebeu que quando você fica muito em casa, muito, está ali reclusa, e você sai uma tarde, conversa com os amigos, você chega em casa totalmente diferente? Você está com vontade de fazer um monte de coisas? É bem isso, gente. Olha, mulheres, olha um pouquinho mais para você e lembra que você existe, né? E dê aquele tempo para você todos os dias. E a ânima, o que é a palavra ânima? Vem de alma. Então, muito parada, desliga a alma, né? Então, vamos reconectar aí. A gente está num momento bem importante, se tudo continuar dando certo, né? Estamos voltando às nossas atividades. Amém, amém. Estamos aqui conversando com a psicóloga Patrícia Fabi, ela que está aí atuando na clínica, em clínica e já... ela atua já há 15 anos e ela atende todas as faixas etárias. É isso? Isso mesmo, toda a faixa etária, criança, adulto, casais, idosos. Com essa pandemia, tive uma grande demanda, assim, de idosos que ficaram muito ansiosos, com ansiedade de vômito. E daí não entendia, né? Alguns até achando que era alguma coisa do mal, assim, porque batimento cardíaco e querendo vomitar, querendo desmaiar. Então, houve uma grande demanda de idosos. Atendo todo mundo. Atendo todas as pessoas, tá? Isso mesmo, atendo pessoas, eu gosto de falar assim mesmo. Que é o individual, casal, família. É com ela, viu? Olha, sério, é muito gostoso você poder estar em contato com a Patrícia. Ela é uma graça e você dá muita risada com ela também, porque ela trata todos os assuntos. Ela trabalha sério, mas ela trabalha com humor também. Isso que se torna mais interessante os nossos assuntos, né? É trabalhar sério, mas não a ponto de faca, não. Mas também com um pouco de humor. Isso faz parte. Menopausa e sexo. Por que que as mulheres reclamam tanto e, às vezes, o marido não é compreensível pelo momento que ela está passando? Alterações hormonais, né? Com certeza, assim, não consigo responder essas questões. O homem não passa por isso também? Então, eu já ouvi dizer que sim, né? Que tem uma tal da andropausa. E eles sentem algumas coisas também, mas não com a intensidade da mulher, né? Escuto relatos da mulher que daí não tem lubrificação, fica muito difícil. E isso aí é constrangedor ter que ir comprar pomada, ter que ir comprar algum produto para colaborar. Nossa cultura, novamente, atrapalhando-nos por conta de tantos tabus, né? Então, é fato. A mulher, quando na menopausa, e não é uma coisa que passa num mês, para cada mulher isso vai alterar, né? Mas tem mulheres que ficam mais de um ano aí sofrendo reações da menopausa. E seria um importantíssimo um cuidado com a sexualidade dessa mulher, porque o sexo é produto final, homem. Se você cuida dessa mulher como uma rosa que não pode ser despedaçada e maltratada, no final de todo um processo, o sexo vai acontecer. Cuidar das necessidades e dificuldades da mulher é dar uma atenção. Eu digo para homens, assim, por mais retardado que seja o que a mulher está falando, dá atenção. Você não precisa nem concordar, mas é preciso estar atento ao que ela está falando. Alguma coisa está sendo dito aí. Então, quando uma mulher está passando pela menopausa e tem um parceiro, uma pessoa que a compreende, que dá atenção e dá importância para esse momento, emocionalmente, psicologicamente, já vai colaborar. E os dois passam por essa fase, por essa etapa, de uma forma mais leve. Agora, infelizmente, muitas pessoas, a própria mulher, ah, mas por quê? Mas porque o meu corpo, assim, uma falta de acolhimento ao momento que é físico, é fato. Então, precisa... Aí, busca. Busca ajuda com ginecologista, orientações com profissionais da área, porque alguma solução, alguma ajuda, alguma colaboração é necessário. O seu corpo sozinho não vai produzir a mesma coisa que produzir com 20 aninhos de idade, aquele fogo todo, né? Verdade. Não vai produzir. A idade vai chegando e as coisas todas vão mudando. Vão mudificando. Exatamente. Então, e o que o marido... Vamos imaginar que vocês vão numa terapia aí, né? Vão procurar a Patrícia, vocês aí, o casal. Às vezes, eu vou procurar. Você, o homem, fala assim, não, eu vou junto com você, porque eu preciso entender de você. E assim, você vai aprender pra você também, né? Sobre você, homem. Não é só a mulher que tem que aprender sobre o corpo dela, os desejos. Exatamente. Quanto mais íntimo um casal está... Isso. Mais compreensão tem. Quanto mais íntimo ele está, melhor a sexualidade. Mas, infelizmente, tem casais que um tá aqui e o outro tá lá... Na China. E dá pra entender, né? Então, tem a casamento, o divórcio já existe. Só falta sair um da casa do outro. Então, é preciso reaproximar. Que jeito que vai rolar sexo aí, a menos que um fosse um parceiro comprado, né? Do outro. E não é essa a relação. Pois é. Então, tá. A respeito da mulher... Quando ela chama o homem pelo nome completo em bom tom, o cara fala, eita, o assunto é sério. É, talvez até saímos um pouco da sexualidade ou não, né? Porque quando a mulher te chama, pelo nome completo, provavelmente essa mulher não está sendo escutada. E isso serve pra todos nós. Quando alguém grita conosco, quando alguém nos chama por um nome que raramente acontece... É, se você só chama de amor, meu querido. É, é. E de repente... É. Patrícia, Fabi! Vixe Maria. Vixe Maria. O que foi que eu fiz? Mas, olha, é sinônimo de que algo está sendo dito aí dentro de casa e não está sendo escutado. Que você não está... Então, é fato. Alguma coisa está incompleta. Dá atenção pra isso. Por que eu não tenho tanto desejo pelo sexo? Dica. E você, homem, que achou que era só na sua casa que acontecia isso, teríamos a solução mais rápida. Muitos são os fatores. Não tem como eu responder especificamente por isso. Lá no consultório é diferente. Junto com a pessoa, nós vamos descobrindo as causas. Porque cada um é cada um. Mas eu posso também citar algumas coisas. Uma, já até repeti aqui. Cultura. Nós não fomos educadas, mulheres, a gostar de sexo, a admirar o corpo, a paquerar o outro. Nós não fomos acostumadas a isso. Um outro ponto. Até fomos. Se para a conquista. Então, a mulher, quando está namorando... Meu Deus, por que quando namorava tinha tanto desejo? Porque precisamos ser boas de cama? Quantas já ouviu ou já não pensou assim? Porque eu tenho que conquistar. Não, porque eu tenho que ser a melhor que ele já teve até agora. Porque se eu não fizer isso, ele vai arrumar outra. Ele vai preferir a outra. Então, para que eu seja, me torne a preferida, eu uso todo o meu malabarismo e as minhas artimanhas. Usar todas as minhas armas? As minhas armas. Mas, daí, depois que eu assino o nome dele, parece que o fogo apagou. Qual é o significado que isso tem dentro da sua mente, dentro da sua psique? Qual é o sentido do sexo para você? Tem uma coisa que é mais longe ainda, né? Que não estou falando de religião, mas culturalmente, a gente precisa fazer sexo para fazer filho. Então, são coisas que um dia, lá, foi dito. É, porque não faz... Olha a correlação, que sem querer a gente cresce aprendido. Não pode ter relação sexual, porque você vai engravidar. Se engravidar, sai de casa. Olha que ciclo negativo. Nossa. Então, o sexo, eu engravido e é um problema. Quantos, né, da minha idade, hoje, talvez as mães mudaram um pouco, mas até aqui, tenho certeza. E se engravidar, vai ter que sair de casa, que eu não vou cuidar. Não é assim? Não é? Olha o jeito que fomos educadas. Então, o sexo é algo proibido. O sexo é algo que traz danos. Ao ponto de a gente construir na nossa ideia que filho é um dano. Está tudo bagunçado. Sim, sem engravidar, os pais vão colocar fora de casa. Ah, outra coisa que a gravidez poda, nos ensinamentos, não pode mais estudar, né? Isso. A profissão caiu abaixo. Sim. É uma vergonha. Tudo, né? É uma vergonha. É. Por mais que hoje modernizou, isso ainda existe na nossa herança genética. Sim. Então, ainda carregamos isso. São grandes fatores que eu percebo, assim, entre os casais, né? Quando a mulher traz a consciência. É mesmo. Quando eu tinha que conquistar ele, eu era mais animada. Então, vamos tentar ressignificar. Claro que não vai ser agora, mas talvez já é um passo pensar. Será que você não precisa todo dia reconquistar esse homem? Quando há uma traição, abrindo um parênteses, quando há uma traição entre o casal, não é só culpa dele. Qual é a minha responsabilidade sobre isso? Ah, porque eu não tive tanto de relações sexuais que ele queria. Não, talvez porque a sexualidade dele também estava vazia. E é minha responsabilidade. Um pouco disso é responsabilidade que precisamos distribuir. Não justifica, tem outras formas de resolver um vazio, uma insatisfação, mas vale a pena pensarmos nisso. E devolvo para o homem. Uma mulher só vai estar animada em querer te reconquistar se você também estiver fazendo isso. Agora, porque não dá para ser uma via só, né? Claro que não. A mulher sempre faz... Por mais que tenha um homem que faça dentro da casa, em todas as áreas, a mulher vai estar fazendo pelo menos 51%. Porque é da mulher. Não estou te diminuindo, homem, nem te exaltando, mulher. É da mulher. A mulher é o cuidado, é o zelo, é muito mais fácil para a mulher isso. E é verdade. O homem é o provedor. Enfim, são padrões que não tem como fugir. Não tem como fugir, né? Tem homens que são dolar hoje em dia, mas é ele que providencia. Não estou falando de econômico. Então, olha... Ah, é muito longo esse assunto, hein? Nossa, não. É, o assunto é longo. Mas tem uma das coisas que a gente ouve bastante, quando a gente está com as mulheres, né? Ele fala assim, aí eu gosto de sexo, mas todo dia, todo dia, eu não aguento. E ele está sempre preparado. E daí? Exato. E daí precisa achar um equilíbrio. Daí ela espera ele dormir. Conta a tua história. Ela contou lá no centro de eventos. E daí eu olho para ver se o marido está dormindo, né? Não está. Eu já arrumo mais uma coisa para fazer. Ai, lembrei daquela roupa para passar. Nem passa. Mas eu resolvi que tem outra coisa para fazer. Que alívio que dá não é mulherada. A hora que você chega no quarto, ele já está dormindo. Ai. Então, tem uma dica boa também. Agora ela vai dar dica para os homens. Isso. Daí também diz isso. Isso. Então, daí vai lá ajudar ela a fazer o que ela está fazendo. Que daí ela... Olha, que coisa mais linda que é ver um homem lavando uma louça. Ah, eu gosto também. Acho muito bacana. Então, adoro. Ajudando a resolver algo de amanhã. Lembrando que tem algo para resolver. Porque a mulher tem que lembrar. A mulher tem que anotar. A mulher tem que lembrar que anotou. A mulher tem que lembrar e levar a lista. Ai, gente. Aí fica difícil amar. Facilitem, homens. Mas foi uma dica que eu aprendi na véspera do meu casamento. Namora cedo. Já mata esse leão, entendeu? Isso. Namorar de manhã. Namora cedo. Que daí missão cumprida. E aí, pela repetição, tem uma coisa bem importante. A teoria, tá? É fato. Hábito. Quanto menos você faz... Nossa, parece que menos eu quero. É isso mesmo. Quanto menos você faz... É um hábito. É como qualquer outro hábito. Menos você vai querer fazer. Então, quando você tem... Nós temos uma relação sexual. Então, os hormônios também se modificam dentro. de mim. E aí, isso vai virando natural no meu cérebro. Como escovar os dentes, né? Todo dia você tem que escovar os dentes. Quem te falou isso? Costumes. Hábitos. Não é verdade. Mas, então, essa falta de desejo sexual... Talvez ampliei um pouco. Quero voltar, porque é muito séria essa pergunta. Eu sei que é uma situação e uma dificuldade de muitas mulheres. Homens na minoria, mas homens também sofrem com isso. Tem a questão cultural, tem a questão do significado e o sentido que o sexo tem na tua mente. Tem a questão do excesso de afazeres. Não tem jeito, mulher. O tanto de coisa que você faz, à noite ainda ter interesse de namorar. Uma coisa que em cinco minutinhos faz, dependendo do dia, né? Eu sei que é assim. E ainda bem. Tem dia que é... Ah, que bom. Já pronto, foi. Mas... Mas você não tem como é um produto final de uma sexualidade. Que jeito, cansada. Estressada. Nervosa. Com um monte de coisa pra resolver amanhã. Se o seu corpo não estiver pronto, não tem como isso acontecer. Aí vai machucar. Aí vai doer. Aí vai ser ruim. Sim, que pronto. Mais um dia de uma memória guardada negativa. Se eu como um prato de comida delicioso, morrendo de fome, amanhã eu quero até levar uma marmitinha pra amanhã comer mais um pouquinho, não é? É. Mas se eu tô com a barriga cheia, um alimento que eu não gosto, você vai querer comer? Não vai querer comer. Então, se eu não ressignifico, se eu não passo a gostar, se eu não saboreio... Quantas mulheres que eu preciso falar assim, ó, hoje, tarefa de casa. A hora que o marido ficar nu, você olha pra ele. Ai, que vergonha. A gente tem vergonha de olhar pro marido nu. Ai, que interessante. Eu fico nua perto da pessoa, eu moro com ele, eu divido tantas coisas com ele, e eu não posso olhar pra ele. E eu não posso admirar esse homem. Por isso que pra eles é mais fácil, porque eles olham pra gente, admira, deseja, e isso é anulado para nós. Você vai gostar? Já vão achar que você é o quê? Tá doida do sexo, ninfomaníaca. Então, temos que ressignificar. Essas são algumas coisas gerais, mas é preciso, sim, acho que até entra numa outra pergunta, olhar pra sua história. Isso. O que que você escutou ao longo da sua vida, desde bebezinho, tá? Desde bebezinho, como que foi a gestação de pai e mãe, o dia que pai e mãe namorou, coisas bem da psicanálise, da psicologia aí. Como que pai e mãe namorou, como que era esse relacionamento. Mas vamos depois do nascimento, o que que você escutava na roda de conversa com mãe, que a gente esquece que a criança tá ali do lado. E ó, falando mal, reclamando de um assunto tão lindo, porque sexo é lindo, é lindo, mas a gente não olha assim pra ele. Ou é vulgar, ou é pra atender necessidade. Então, cadê a beleza da nossa sexualidade? Não aprendemos, desde pedir dica. Então, tem que olhar pra sua história. E aí, é cada um na sua história, né? Ai, como é gostoso ouvir, né? Eu amo ouvir ela. É muito gostoso. E a gente tem muito o que aprender. Nós sabemos de tudo isso. Só que muitas vezes não é colocado em prática e vai passando batido. E daí, vai se prejudicando também, né? Eu vou te deixar bem à vontade. Olha, eu vou... A Patrícia, ela voltará para o programa da Tamires. E nós vamos continuar esse assunto, que tem muito o que falar. Mas você pode mandar suas perguntas. Gostaria de perguntar alguma coisa pra ela. Então, todos os nossos endereços, tanto do WhatsApp do trabalho, né? O WhatsApp do trabalho está aí, tem o e-mail. Pode mandar pra gente. E daí, eu monto todas as perguntinhas e chamo a Patrícia novamente pra responder pra vocês. Agora, eu vou deixar a parte de você à vontade, pra você dar aquele recadinho pro pessoal de casa. Não só para as mulheres, mas então pra vocês todos que estão nos escutando. Quero que você pense em algo que também é muito importante quando ouvir. Você nasceu pra, no mínimo, ser feliz. E pra que essa felicidade aconteça, entendendo, e adultos que somos, não existe uma felicidade plena todo dia, toda hora. Isso é coisa de conto de fadas. E a nossa vida é realidade. Mas é possível, sim, encontrar formas, caminhos e meios pra viver-se melhor. Com as dádivas que você possui, com os dons que você possui, com o seu corpo do jeito que ele é, com a sua sexualidade, se existem manchas, se existem máculas, se existiu algumas coisas como abuso sexual, abuso sexual, desentendimento, significados negativos, é possível ajustes. Mas então, comece presenteando-se, olhando para si, buscando um profissional da área, e não tô falando só, vendendo meu peixe aqui, né? Falando só da psicologia, mas como falamos aqui, ginecologista, as pessoas que possam te ajudar. Se você cuidar do seu corpo, você estará cuidando da sua alma, e aí o conjunto vai estar completo e saudável, pra aí sim oferecer e ofertar para o outro. Muitas vezes a gente inverte o percurso, né? Cuida, cuida, cuida do outro, e daí não cuida e não se olha. Vale a pena. Você é o seu bem mais precioso. Independente de padrão social, independente de classe social, independente das condições que a sua vida te oferta, é possível se sentir mais plena, encontrar essa plenitude, essa felicidade, esse equilíbrio dentro de casa. Pra quem é casado, vocês não casaram se odiando. É porque se amavam, é porque encontraram um no outro características e qualidades que se encantaram. Cadê esse encantamento? Vamos redescobrir, vamos ajustar. É possível, mas não dá pra só fingir que não tá vendo. Sua vida vai passando. E num piscar de olhos, ela acaba. Aí não dá tempo, né? Mas enquanto tem um minuto de vida e estamos aqui, então busque isso. Busque a sua vida, o seu bem mais precioso. Muito obrigada. Que Jesus te abençoe. Amém. E a você também, ao seu programa. Deus abençoe. Mais uma vez, obrigado por me convidar. Pode contar comigo. Essa era a primeira de muitas, com certeza, né? Tem muitas coisas pra gente fazer pela frente. Eu vou para o comercial e eu volto já já na minha cozinha. Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma